Música Os dias de sol em Miami são de tirar o fôlego. Então, imagina juntar esse céu azul com as multicoloridas e maravilhosas plantas do Fartchild Botanic Garden. Música Hoje o nosso passeio é por esse Jardim Botânico Tropical que existe desde os anos 30 e encanta gerações de apaixonados pela natureza e suas belezas. Música O parque existe com o objetivo de conhecer, entender e conservar plantas tropicais, inspirando as pessoas a buscarem conhecimento e se apaixonarem cada vez mais por botânica. Música Música O Fartchild Tropical Botanic Garden é um dos meus favoritos dentre os mais de 50 parques em Coral Gables. E se você quer saber um pouco mais dessa cidade encantadora, assista ao nosso último episódio. Música O parque funciona todos os dias do ano, exceto dia 25 de dezembro. Portanto, não importa a época da sua visita a Mayan. Se você gosta de passeios em contato com a natureza, inclua o parque no seu roteiro. Música São diversas áreas para explorar por aqui. E hoje a gente vai começar no meu lugar favorito, o Orquidário. Música A melhor época para aproveitar o Orquidário vai da primavera ao outono. São vários tipos e cores espalhadas. Além de orquídeas super raras, provenientes das mais diversas partes do mundo. Música Todo cantinho desse parque é lindo. A gente passa horas passeando e apreciando essa vista maravilhosa. Quando vocês vierem, não deixem de reservar pelo menos uma tarde. Música Música A beija tá fechada, ó. Eu queria comer paella, mas só tem pizza. Não, sério, gente. Eu adoro pizza, mas pizza de novo não, né? Mas tá com uma cara maravilhosa. Olha! Uh, legal! Pizza da Nutella. Pode ser a nossa sobremesa. Música Música Gente, aqui na praça de alimentação, tem uma musiquinha rolando super a paella. Uma delícia. Deixa o clima do lugar ainda mais gostoso. Música Música O Fairchild é palco de vários eventos, festas, aniversários e casamentos. Hoje, tá rolando aqui o 11º Festival Anual do Chocolate. Mas chocolate é sobremesa. Então, antes vou fazer uma paradinha pro lanche. Música Agora eu vou entrar mesmo na parte do festival. Já vou logo pedindo desculpa e prepare-se que as cenas vão ser muito fortes. Música Esse é o evento mais gostoso de Miami. São vários expositores locais oferecendo chocolates e docinhos deliciosos. Música Gente, eu vou, tipo, engordar 80 quilos só nesse episódio, né? Tá uma delícia. Música 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 Oi, MiamiTips. Obrigada por parcer. Tchau! Música Os eventos que rolam por aqui são super bacanas. Então, vale muito a pena dar uma conferida no calendário antes de agendar sua visita. Música Agora a gente veio conhecer a parte das frutas tropicais. O jardim é maravilhoso. Vale super a pena visitar. Olha que lugar incrível. Vou passar uma parte deliciosa. Tô encantada, sério. Música Música O evento já acabou, mas a gente não pôde ir embora antes de comer uma última gordice. E adivinha o que? Pizza. Música Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal e dar um like no vídeo. A gente se encontra semana que vem. Música 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 Música